Nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre algumas características de usinagem especificamente sobre os diagramas de torque e potência das máquinas de usinagem, torno principalmente mostrar nos diagramas a região que é definida pelo torque máximo, que é considerada uma região perigosa da máquina para poder executar as operações de usinagem a região definida pela potência disponível naquelas operações que superam uma determinada rotação definir a rotação crítica, que é exatamente a rotação que pode ser utilizada tanto pelo torque máximo quanto pela potência disponível da máquina planejar usinagem em operações de desbaste e acabamento é uma ideia básica do que nós podemos trabalhar em relação a isso daí nós temos aqui os dois diagramas o diagrama de torque máximo, que define a região perigosa observa que aqui ela mantém um torque constante nessa região de uma rotação mínima até uma rotação n asterisco e numa potência disponível, essa região que é considerada região perigosa a potência é crescente, passa a ser constante a partir de um determinado ponto de uma determinada rotação, que é a rotação crítica da máquina então, a região definida pelo torque máximo, considerado como região perigosa a região definida pela potência disponível, que ela está acima da rotação crítica então, a usinagem na região perigosa é limitada pelo torque máximo a região acima da rotação crítica é limitada pela potência disponível então, com isso, nós podemos definir a rotação crítica que vai ser a única rotação da máquina capaz de operar com torque máximo e potência disponível exatamente aquela rotação n asterisco, que está definida aqui como a gente vai calcular isso daí, vai ser usando essa equação 716,2 vezes a potência disponível essa potência disponível seria a máxima, na condição de torque máximo que é exatamente a única rotação que permite isso aqui, unidade para potência mais comum utilizar o CV para torque KGF metro e aí já tem o valor da rotação em RPM além disso, nós precisamos saber o que? definir velocidade de corte e também a força de corte então, observando ali que a velocidade de corte ela vai estar relacionada com o diâmetro da peça em milímetro a rotação em RPM o valor que nós vamos tirar ali vai ser em metro por minuto e a força de corte vai ser duas vezes o torque dividido pelo diâmetro da peça então, observa que aqui nós estamos trabalhando com KGF metro o diâmetro da peça em metro e a força de corte em KGF então, com isso, nós temos aqui as principais características que nós vamos precisar utilizar com relação à usinagem e aí Obrigado.